Oração da manhã para afastar o mal, como o Salmo 68 Levante-se, Deus, e sejam dissipados os seus inimigos. Fugirão de diante dele os que o odeiam. Como se impere a fumaça, assim tu os impeles. Assim como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Mas alegrem-se os justos, e se regozijem na presença de Deus, e folguem de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai montado sobre os céus, pois o seu nome é Senhor, e exultai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus, no seu lugar santo. Deus faz que o solitário vive em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Ó Deus, quando saías diante do teu povo, quando caminhavas pelo deserto, a terra abalava-se, e os céus destilavam perante a face de Deus. Até o próprio Sinai foi comovido na presença de Deus, do Deus de Israel. Tu, ó Deus, mandaste a chuva em abundância, confortaste a tua herança quando estava cansada. Nela habitava o teu rebanho. Tu, ó Deus, fizeste provisão da tua bondade para o pobre. O Senhor deu a palavra. Grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Reis dos exércitos fugiram à pressa, e aquela que ficava em casa repartia os despojos. Ainda que vos tenhais deitado entre redis, contudo sereis como as asas de uma pomba, cobertas de prata, e as suas penas de ouro amarelo. Quando o Onipotente ali espalhou os reis, foi como a neve em Salmão. O monte de Deus é como o monte de Bazã, um monte elevado como o monte de Bazã. Porque saltais, ó montes elevados, este é o monte que Deus desejou para a sua habitação, e o Senhor habitará nele eternamente. Os carros de Deus são vinte milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens, e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos carrega de benefícios. O Deus que é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus da salvação, e a Deus, o Senhor, pertencem os livramentos da morte. Mas Deus ferirá gravemente a cabeça de seus inimigos, e o crânio cabeludo do que anda em suas culpas. Diz-se o Senhor, eu os farei voltar de Bazã, farei voltar o meu povo das profundezas do mar, para que o teu pé mergulhe no sangue de teus inimigos, e no mesmo a língua dos teus cães. Ó Deus, eles têm visto os teus caminhos, os caminhos do meu Deus, meu Rei no santuário. Os cantores iam adiante, os tocadores de instrumentos atrás, entre eles, as donzelas tocando adufes. Ali está o pequeno Benjamim, que domina sobre eles, os príncipes de Judá com o seu ajuntamento, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naftali. O teu Deus ordenou a tua força. Fortalece, ó Deus, o que já fizeste para nós. Por amor do teu templo em Jerusalém, os reis te trarão presentes. Repreende asperamente as feras dos canaviais, a multidão dos touros, com os novilhos dos povos, até que cada um se submeta com peças de prata. Dissipa os povos que desejam a guerra. Príncipes virão do Egito, a Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. Reinos da terra, cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor. Aquele que vai montado sobre os céus dos céus, que existiam desde a antiguidade, eis que envia a sua voz, da umbrado veemente. Atribuí a Deus fortaleza. A sua excelência está sobre Israel, e a sua fortaleza nas mais altas nuvens. Ó Deus, tu és tremendo desde os teus santuários. O Deus de Israel é o que dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus.